boleto na shopee fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo eu mostro como comprar no boleto tá aqui na shopee antes disso te convido a se inscrever no canal que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos aqui da shopee tá caso tenha dúvidas em algum assunto vou deixar agora no card a playlist tá com todos os vídeos da shopee então nesse vídeo aqui para você quer comprar tá por boleto então é bem simples primeiro já estou aqui logado tá no aplicativo e você vai escolher o produto que você quer comprar por exemplo aqui eu vou clicar nesse controle então vou escolher aqui o vendedor tá já estou aqui no produto e você vai descer e vai clicar aqui embaixo tá em comprar aqui vai escolher qual é a cota do produto se tiver disponível e vai clicar em compre agora também vai colocar a quantidade tá caso queira mais quantidade então aqui tá todas as informações do controle e seu endereço de entrega aqui em cima tá bom se você descer mais um pouquinho vai aparecer o total do pedido a opção de cupom tá já tem vídeo aqui no canal mostrando como conseguir cupom está da shopee vou deixar agora no card então para pagar por boleto bancário você vai clicar nessa opção aqui embaixo opção de pagamento então você vai selecionar o método de pagamento vai clicar e vai escolher tá geralmente a pessoa paga por pics ou cartão de crédito e você vai escolher tá a opção de boleto bancário vai clicar em confirmar depois vai clicar aqui embaixo tá em fazer pedido então nessa tela aqui você vai confirmar o e-mail é muito importante que você confirme tá se o e-mail tá correto porque esse boleto vai ser enviado para o seu e-mail tá então confirma se está correto é só clicar agora aqui embaixo em confirmar prontinho galera o boleto foi enviado tá uma cópia do boleto foi enviado para o meu e-mail mas você pode tanto salvar aqui no seu celular tá como copiar o código desse boleto e fazer o pagamento depois quando for compensado tá no seu boleto for pago constar no banco que foi pago você vai receber o seu produto tá da chopper em casa ficou com alguma dúvida coloque embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu